Quero ver essa galera limada, hein? Beijo muito especial pra todos os meus fãs clubes espanhados por todo o Brasil. Alô, Minas Gerais! Ela ligou terminando Tudo entre eu e ela E disse que encontrou Outra pessoa Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu pra entender Encarar numa boa Quem sabe canta, vem assim, vai, vai! Como se o meu coração Fosse feito de aço Pediu pra esquecer Uns beijos e abraços E pra mais lugar Ainda brigou comigo Disse em poucas palavras Por favor, entenda O seu nome vai Ficar na minha agenda Na página de amigos Canta assim, mãozinha pra cima, vem! Como é que eu posso Eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela E eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar A minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim É amor demais da conta Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu pra entender E me pediu pra entender A minha vida assim A minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro dela Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro dela